Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês nada mais nada menos do que Left 4 Dead galera e na verdade nós estamos numa rodoviária, agora que eu percebi que é uma rodoviária Bem bacaninha, bem feitinha a rodoviária, gostei bastante, tomara que não tenha um boomer aqui na virada da esquininha, oi, tudo bom com vocês? Autógrafo, calma, em filinha, autógrafo, fila indiana, faz favor, que ela ali não acreditou que perdeu, ó Sério que tu morreu assim? De boca no pneu assim? Morrei Morreu de boca no pneu, e essa daqui? Caramba Carregou o Nick Aquele mais corajoso, vai na mão, vem cá Vamos resolver isso aqui na mão Carregadinha básica, vamos seguindo Uh, save point, save point, save house, qualquer coisa, o negócio é que salva Chega aí galera, chega aí, 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 isso, beleza Já começamos o vídeo bem já, começamos o vídeo acessando a safe house, o que é muito interessante E agora, olha ali que legal cara, o título, nós vamos pra parte 3, que é o cemitério, coisinha mais legal isso Que bacana, ver que a gente vai pro cemitério, como se não pudesse melhorar né cara Um apocalipse zumbi, nada melhor do que você ir pro cemitério, afinal né Hum, facão Facão Meio que é interessante Deixa eu só dar uma carregadinha básica aqui na minha vida Beleza Deixa eu carregar de novo Esse aqui não vai dar pra nada, quer ver Jurássicos, eu acho que nem vai encher minha vida ó Ó, não encher o cara Tá, ali é o estacionamento, não tô vendo zumbizinhos aqui Tem uma ali Morreu Aquele que tava vindo morreu também Uhum Uma guitarra Coquetel Molotov Ah, tô me lembrando dessa parte aqui do cemitério Jurássico Tô meio que ligado, nossa, eu vi o... O cara ficou parado me olhando O que que é isso aqui? Ah, é um braço Nossa, escutei alguém, escutei alguém Nossa Deu pra sentir ele batendo na parede agora, Jurássico Aquela batida seca na parede Ah, Jockey, Jockey, Jockey Jockey passou pelo fogo, se ferrou A galera matou o Speeder lá na casa do chapéu Bom, vamos seguir né Jurássicos Acho que tem que entrar ali, cara Eu vou vir por cima Não, tem que vir por cima Tá uma carregadinha básica Aproveitar que não tem zumbis Zumbizes Eu passei aí Com facilidade Dá pra gente ir por fora E dá pra gente ir por dentro Ah, ele passou uma puta Ele vai querer subir, quer ver? Tu não tá conseguindo subir? Tu quer uma ajuda aí? Antes que ele vomite em mim Vai ser mal detenho Vai ser mal detenho Ele tá deprimido Eu vou... Vou tirar ele da depressão Tô escutando o Witcher Tô escutando riso Tô escutando um monte de coisa agora, Jurássico Morre aí Ai, daqui ela Eu sou aquele que bate e sai correndo Sai cara, sai da frente, cara A gente quer correr e não dá tempo de correr A galera matou o Witcher e não sobrou nada Ai, não matou Matou, ela tá bugada ali Ela ficou bugada ali, Jurássicos Meu cara Caiu Ainda bem que ela ficou bugada Foi lá pra casa do chapéu Sei lá pra onde Hum, cara O facão tá me chamando em Jurássicos Acho que... Tem alguma coisa ali? Ah, um galão de gasolina Facãozinho Não sei não, hein Que isso? Credo Até eu me assustei agora, Jurássicos Fica assim não, cara Ela volta Como zumbi Mas volta Ah, a motosserra é legal Pena que a motosserra acaba combustível, cara Se não acabasse combustível ia ser bacana Ah, não é a mesma Fazer mais um facão aqui Acho que facão vai ser o caminho em Jurássicos Eu vou pegar o facão O facão é bacana também Só que eu quero arma por enquanto Enquanto nós tem arma, vamos de arma, né Jurássicos Vamos apressar uma vinta aqui Essa vaca Esse boi aqui Fumacinha básica Na face Na... Na... Uh, munição especial aqui, Jurássicos Deixa eu só... Fazer aqui no chãozinho mesmo Pega aí, galera, pega aí Hum... Na minha vida? Tá aqui Sim Essa aqui não é a que queima? Essa é a que queima Tem a explosiva Tem a que queima Não sei se essa é explosiva Se essa que queima aqui Ou se um zumbi tocar no outro Ele pega um fogo Ah, e tu? Nossa, essa vira fumacinha O outro também vira fumacinha Vamos entrar aqui e ver o que tem de bom por dentro E aí? Beleza E aí? Belezinha Vai entrar aqui, não? Uhum, 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 uhum O que tem pra cá? Nossa! Deve ter passado do lado dela assim Ah, é que... Ah, é que... Hum... Eu já vi essa cena antes Um boomer Um santo O Jockey já era Só ali? Meia, nossa, deixa eu acabar com a brincadeira Que duvido, eles estavam dançando ali, eu acho, judásicos Ei, Macarena Ai Muita gente não deve nem conhecer, né, cara O cara mais novinho cantando Errei Macarena Vê se pode Morrei, galera Bom, pra cá eu acredito que não seja, né? Eu acho que não dá, não Não dá pra passar ali, eu acho que nem é o Witcher passa ali De tão petadinho que é Ai, nós temos que ir pro esgoto, jurássicos Esse nome é o lugar, cara Sai Vamos ver, né, vamos cair e ver o que dá Nossa! Tem nem como sair de um ataque desse, jurássicos Nem esperava que o cara ia chegar assim, de repente, assim Tá carregadinho Vocês não tão vendo nada, eu também não, tá, jurássicos Então... Estamos compartilhando da mesma sensação Bom, galera, segue esses dutos aqui, ó Que vai ter a escada, tá? Tem gente que... É... tenta ir pelo ladinho ali Ai, ela veio aqui Deixa eu sair daqui rápido Pronto Beleza Já saí de um esgoto Não sou muito fã de... Olha, 47 Agora que eu vi Ah, sai, cara Deixa eu... Deixa eu falar que a galera aqui Olha, um Fiat 147 Será que não é? Parece, hein, jurássicos Não é uma Brasília É um Fiat, né? Alguém quer me curar? Pode curar, querido Auto Car Action Today Bom, vamos seguir, jurássicos Eu sei que aqui a gente tem que tomar cuidado Porque tem bastante carro Zumbi Inclusive esse aqui, jurássicos Que eu fiz caquinha Não era pra me ter feito isso Não sei porque eu fiz Cala, 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 cala Volta, volta Que lá também tem, ó Ai, vai pro lado dele Sério, né? Ah, jurássicos Eu joguei muito errado, cara Eu joguei muito errado, cara Eu não esqueci de todos os carros Que podiam ter alarme aqui Nossa, cara Fim muito errado isso aqui Nossa, tinha um Boomer ali Eu nem vi Ah, vamos despertar tudo então Toca alarme, maldito Ah, tem coisa Vai cair também Já vamos tocar tudo já Aí pronto Eu vou ficar sem munição, bem Cara Joguei muito errado esse negócio aqui Sai Ainda bem que o alarme só Dispara uma vez, né? Agora só ficar um... Só facãozinho agora Se bem que eu tenho uma AK-47 ali atrás, né, jurássicos Aí Perdeu a cabeça Perdeu a metade do tronco Ali Vamos ficar aqui no chão Puxa uma bacana Puxa uma bacana Puxa uma bacana Que raí Ah, deixa eu pegar a AK-47... Sniper... Sniper para mim... A AK-47... Bom, vamos de AK-47. Eu acho que eu não fui ainda na série de AK-47, né, Jurassic? Vamos de AK-47. Ó, esse aqui tem alarmes. Vamos passar pelo lado. Esse cara vai pular super errado, beleza. E morre aí, querida. Também. Nossa, Jurassic, cara. O Nick me salvou, beleza. Nick é gente boa pra caramba. Ah, tá. Tem uma escadinha aqui. Eu já ia dizer como é que eu vou subir aqui. Vai, vai, vai. Desce, desce, desce. E aí, querido. Ai, não vai. Nossa, tem alguém vomitando em nós ainda, Jurassic. É uma arma especial. Passaram dois caças ali. Supersônicos. O bom é que pra carregar a AK-47 é dois toques, né. Tem mais uma aqui. Tem vidinha aqui, o que é importante. Talvez o Alice pegue ali pra se curar. Acho que não, difícil. É isso que eu estou falando. Beleza. Então, vamos seguir, Jurassic. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Nanã. 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 Ainda bem que é discreta pra caramba a AK-47. Nem faz barulho. Tudo que ela não faz é barulho, a AK agora é de série. A bota tá com dor de cabeça ali, porque eu tô fazendo barulho e atirando ao mesmo tempo. Caiu morta. Ah, o cemitério ali, Jurassic, que a gente vai ter que entrar. O cemitério é bem tranquilo, tá, Jurassic. Se eu não me engano, eu sei o caminho. Se eu não me engano, tá. É só a gente seguir um muro ali que a gente chega rapidinho. Não sei seguir de outra maneira. Vamos ter que entrar, seguir por lá e sair aqui, mais ou menos. Não tem. Mata, eu achei que era Witcher. Mataram aqui, não. Doze, não. Será que eu vou de doze, não? Nossa, ai. Explodi na minha face esse Boomer, que eu nem vi o maluco. Nossa. Pegaram o Nick. Ainda bem que sobrou dois ali. Segui aqui. Uhum. Isso aqui é importante. É bem que a gente achou esse aqui, Jurassic. Bom. Tá quebrado. Essa coisa aqui, ó, Jurassic. Não sei se vocês jogaram. Eu tenho no Play 3. Death Nation. Dead Nation. Para os íntimos. Cara, é muito massa a Dead Nation, Jurassic. Recomendadíssimo pra você jogar. Eu queria fazer uma série de Dead Nation também. Mas como eu não tenho placa de captura, infelizmente, ainda não possuo... Esse... Nossa. Cheio de zumbi. Só seguir esse muro aqui da Jurassic até o fim. Depois a gente pega pro ladinho ali. Tranquilidade. Errou. Errou. Deixa eu passar direto aqui. Deixa essa vaca pra trás. Dá pra ir por ali, mas eu prefiro ir seguindo o murinho aqui, que é mais tranquilo. Pelo menos a gente não erra o caminho. Ah, tu vai vim? Então vem. Será que tu vai vim? Errou toda maldita. Errou duas vezes o pulo ali, o malditinho. E aí, galera, beleza? Como é que tá essa força aí? Ó, aqui é onde a gente tem que vir girar. Sabia que eu lembrava ainda do caminho. Ai, 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 sai. Eu errei? Sério mesmo? Agora não. Agora não errei. Nem vou atirar mais nos carros, porque, né? A última vez que eu tentei atirar num carro não foi muito inteligente da minha parte. Aqui, ó. Deve ter um caminho mais fácil, tá, Jurassic? Mais como... Aqui, save route, save route, save route. Eita, beleza. Fechar na cara. Beleza. Passamos por mais um capítulo. Nós vamos pro quarteirão. Minha nossa. Mas nós vamos ficando por aqui, Jurassic. Não esqueçam. Se você gostou do vídeo, aquele joinha e favorito faz toda a diferença e ajuda bastante. E até o nosso próximo vídeo. Valeu, Jurassic! Até mais!